Diário de Santa Faustina Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1.413 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, não só me preparava pela novena em comum, feita por toda a congregação, mas também procurava pessoalmente saudá-la mil vezes por dia, rezando em sua honra mil ave-marias durante nove dias. Já é a terceira vez que estou fazendo uma tal novena à Mãe de Deus, aquela que é composta de mil ave-marias por dia, isto é, nove mil ave-marias compõem a totalidade dessa novena. No entanto, apesar de já ter feito três vezes na vida, ou seja, duas vezes durante o trabalho, E nada prejudiquei as minhas tarefas, cumprindo-as de maneira mais perfeita possível e também fora dos exercícios, isto é, não rezava, não rezava essas ave-marias nem durante a Santa Missa, nem durante a bênção. Uma vez fiz uma novena, assim, quando estava doente no hospital. Para quem realmente quer, nada é difícil, exceto no recreio, só rezava e trabalhava. Nesses dias não pronunciei nenhuma palavra que não fosse estreitamente necessária, embora deva reconhecer que essa questão exige uma atenção e esforço, mas para honrar a Imaculada, nada é demais. Rezenas Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.